O que o colaborador que atua na portaria deve fazer quando uma pessoa desmaia na clausura do seu condomínio? Esta dúvida é recorrente tanto no curso de síndico profissional como nos treinamentos dos colaboradores que atuam na portaria ou na vigilância do condomínio. Neste programa, eu vou apresentar recomendações para que você, síndico, gerente predial ou zelador, avalie ou aperfeiçoe o seu plano de contingência para atendimento da ocorrência de mau súbito. Eu sou o Vlauder Robson, especialista em segurança de condomínios. Este é o programa Dicas de Segurança da Conde TV. O plano de contingência é o documento que descreve de forma clara e concisa os procedimentos que devem ser realizados em um fato pré-determinado. A finalidade dos planos de contingência é de organizar, facilitar e treinar as ações de atendimento de fatos previsíveis. Vamos recordar o que nós já falamos sobre o assunto. Um plano de segurança deve ser preventivo, preditivo e reativo. Ele deve apresentar uma estrutura estratégica operacional que permita que os colaboradores treinados atuem em uma situação crítica, minimizando as consequências negativas. O mau súbito pode ter como causa a perda repentina da estabilidade hemodinâmica, ou seja, da circulação do sangue. O mau súbito também pode estar relacionado ao sistema nervoso. A consequência do mau súbito são quadros críticos como desmaio, perda do sentido, vertigem ou convulsão, dentre outros. A resposta é sim. Pode ser uma simulação para enganar o porteiro e iniciar uma ação criminosa. Na visão de segurança ou de atendimento à pessoa, o primeiro procedimento do colaborador é o de solicitar apoio de um profissional do condomínio. O outro procedimento é de comunicar à empresa que realiza o monitoramento de pânico ou monitora por imagens da portaria, informando o que está ocorrendo. Aqui eu chamo sua atenção. Não basta acionar a empresa de monitoramento. A empresa de monitoramento também deve ter seu plano de contingência para essa situação. Estabeleça um código numérico para a identificação e comunicação da ocorrência de mau súbito. O uso de código numérico facilita a comunicação e evita que pessoas alheias se envolvam no atendimento da ocorrência. Defina que a vítima não pode ser movimentada ou removida. Se possível, obtenha os dados da vítima para a solicitação de socorro. Acione o socorro por meio dos telefones 192 do SAMU ou 193 do Corpo de Bombeiros. Se o seu condomínio dispõe de uma estrutura de segurança que tenha mais de um colaborador, eu recomendo que eles realizem o treinamento de primeiros socorros. Esta providência permite que os seus colaboradores adotem providências de primeiros socorros naquilo que estiverem instruídos ou que a situação permitir. Estabeleça também o procedimento para facilitar que a viatura de socorro chegue mais próximo ao local do fato. A avaliação e a adoção de medidas de contingência são atividades de gestão. Em condomínios afastados, as medidas devem ser amplas a fim de proporcionar o socorro adequado à vítima de mau súbito. Logo, as ações de socorro devem ser executadas por profissionais treinados e o condomínio deve ser dotado de equipamentos que possam contribuir para essa finalidade. Eu exemplifico. Em um condomínio distante de socorro público, o gestor adotou as seguintes providências. Capacitou os colaboradores e adquiriu equipamentos de primeiros socorros, entre eles, um distribuidor externo automático. Inscreva-se no nosso canal para se manter atualizado nos novos programas. Um forte abraço e até a semana que vem! Legenda Adriana Zanotto